Paz e Senhor, eu queria deixar uma mensagem com vocês, meus amigos, meus irmãos, que se encontra lá em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 15 até o 16. A palavra diz assim, ó. Porém, o que se dizia a seu respeito, a respeito de Jesus, seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Às vezes é necessário a gente se retirar para lugares solitários, isso todos os dias. Lugares tranquilos, solitários, você e Deus, conversar com Deus. Isso faz você ganhar intimidade com o Senhor. Isso faz você ser mais íntimo de Deus. Quando você tira um pouquinho do seu tempo, nem que seja um minuto, dois minutos, e fala com Deus ali nesse pouco de tempo, isso causa uma proximidade entre você e Deus. Você fica mais íntimo, você começa a sentir mais a presença do Senhor. Você fica mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Começa a enxergar o sobrenatural, que muitos não acreditam, por conta disso, de não ter uma intimidade com Deus. A dica que eu dou para vocês, para que você tenha uma intimidade com o Senhor, é orar sempre. oração sem cessar, orar sempre. Durante o dia, conectado com Deus, até mesmo no seu trabalho, no seu serviço, isso não vai te atrapalhar em nada, em pensamento, você estar agradecendo a Deus pelo que você está fazendo ali, glorificando o nome do Senhor. Mesmo trabalhando, você lembrar de Deus e ser grato pelo seu dia de trabalho, por algo que deu certo, pelo livramento, e isso já vai chamar a atenção de Deus para você e fazer com que você fique mais íntimo do Senhor. Você vai começar a ver o sobrenatural de Deus, da qual pessoas, muitos não vão acreditar em você, mas é só você e Deus vai saber dessas coisas. É onde é muito interessante, pessoal, porque não tem nada comparável a Deus, não tem nada que se compara ao amor do Senhor. É muito grandioso para ser falado, é muito, é tremendo. Eu queria dar uma dica para vocês, falar para vocês, orar mais de madrugada. Se você quer ter intimidade com o Senhor, ora de madrugada. Ora, mas sem pressa. Sai da tua zona de conforto, que é a cama, quentinha, ainda mais nesse frio. Sai da tua zona de conforto, fala com Deus. Pede para Deus falar com você na palavra. Você vai ver que o Senhor fala fortemente, ainda mais de madrugada. Ele vê que você está deixando de dormir para buscar a presença dEle. Isso é, nossa, é tremendo. Aí Deus vai falar forte com você na palavra. Põe a sua mão na Bíblia e fala, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Me dá o discernimento, Espírito Santo, da tua palavra. Me ensina a orar, me ensina a entender o que o Senhor quer passar para mim, o que o Senhor quer falar comigo. E aí vocês vão ver como que Deus fala forte. Você vai falar, é, realmente, Deus fala forte com a gente. Talvez você vá muito tempo na igreja, mas não tenha recebido o Espírito Santo ainda. Porque você ajoelha para orar e não dá nem tempo da tua oração subir ao céu. Você já termina, encerra, para ir dormir ou para fazer outra coisa. E Deus, Ele quer ver perseverança na tua oração. O Espírito Santo, Ele vê o teu esforço, a tua perseverança. Entendeu? Muitas vezes, o inimigo tenta pôr o sono, a hora da oração, para que você não receba o Espírito Santo de Deus. E quando você vence esse obstáculo, e fica persistente, ali insistindo, ora, medita na palavra, ora de novo, ou fala para Deus, falar com você primeiro na palavra, e em cima do que Deus falou para você, você ora. Ou se você ora, Deus te responde a um diálogo, Deus te responde na palavra dEle. E assim, a hora que Ele te responder, você conversa com Deus. É, conversa com Deus. Deus, Deus, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, você tem que conversar com Ele, conversa com Deus, ora, na oração, começa a adoração, não deixa as tuas palavras acabar, não. Não deixa travar as tuas palavras. Fala com Deus, sem parar, ora, se acabar as palavras, você começa a louvar ao Senhor, e você vai ver se você vai receber o Espírito Santo de Deus ou não. Tenta, faz isso que eu estou te falando. Não deixa a tua oração acabar com apenas 10, 15 minutos. Vai além, vai além, que Deus vai se agradar de você, e você vai ter uma experiência com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a tua vida, a tua família, Deus abençoe a tua noite, o teu dia, a tua semana, Deus abençoe os teus negócios, a tua saúde, Deus abençoe a tudo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixa o like lá, tá? Paz do Senhor. Com Deus.